O que você prefere parte 1. Olá! Neste vídeo, eu quero saber o que você prefere sobre animais. Você está no canal Fantástico Quiz, e se é novo por aqui, inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Já deixa o like e vamos para o vídeo. Número 1. O que você prefere? Foca ou golfinho? Número 2. O que você prefere? Urso polar ou urso panda? Número 3. O que você prefere? Porco ou javali? Número 4. O que você prefere? Cavalo ou zebra? Número 5. O que você prefere? Pantera negra ou onça pintada? Número 6. O que você prefere? Lulu da Pomerânia ou Pug? Número 7. O que você prefere? Bicho preguiça ou mico leão dourado? Número 8. O que você prefere? Tigre ou leão? Número 9. O que você prefere? Rinoceronte ou elefante? Número 10. O que você prefere? Galo ou pato? Número 11. O que você prefere? Galinha ou galinha da Angola? Número 12. O que você prefere? Esquilo ou hamster? Número 11. O que você prefere? Tatu bola ou tartaruga? Número 11. O que você prefere? Alpaca ou yama? Número 11. O que você prefere? Burro ou bode? Número 16. O que você prefere? Cachorro ou gato? Número 17. O que você prefere? Canguru ou girafa? Número 18. O que você prefere? Camelo ou dromedário? Número 19. O que você prefere? Bisão ou búfalo? Número 20. O que você prefere? Hipopótamo ou jacaré? Número 21. O que você prefere? Pavão ou peru? Número 22. O que você prefere? Papagaio ou tucano? Número 23. O que você prefere? Baleia ou tubarão? Número 24. O que você prefere? Guaxinim ou panda vermelho? Número 25. O que você prefere? Cachorro ou pintinho? Número 26. O que você prefere? Capivara ou cutia? Número 27. O que você prefere? Coelho ou lebre? Número 28. O que você prefere? Camaleão ou iguana? Número 29. O que você prefere? Água viva ou polvo? Número 30. O que você prefere? Águia ou gavião? Deixa aqui abaixo as suas escolhas e me diga por que você escolheu. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, e não esqueça de deixar o seu like. Até a próxima!